Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música A Bênção do cantor Gabriel Guedes com Anívia Soares, beleza? Bom, música fácil, não sei qual é a tonalidade, deixa eu ver aqui, si bemol, tá bom? Música tranquila, na verdade até a versão original é até mais fácil do que isso, mas aí eu vou passá-la aqui para vocês aqui e garanto que vai ser suave para todo mundo tocar, beleza? Antes de ir para o tutorial, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho, porque se você não ativa o sininho, você não recebe as notificações e não fica sabendo dos novos vídeos que eu lanço como esse, tá bom? Então clica aí, hein? Vamos lá? A introdução tem Sol menor, deixa eu vir um pouco mais para baixo aqui, né? Ó, Sol menor, beleza? Mi bemol Fá, é, Si bemol com baixinho Fá Beleza? E Fá com quarto e Fá Tá? Então Sol menor Mi bemol Depois a gente vai ter aqui um Si bemol com baixo em Fá E por último, vamos ter um Fá com quarta e depois Fá Beleza? Vamos para a introdução então? Vai ser coisa rápida, né? É isso aqui, ó Você pode fazer junto com o acorde, pode fazer sua melodia, tanto faz, vai dar na mesma Tá vendo? Tá mais ou menos isso aqui, tá? Tô fazendo aqui da forma mais simples possível, tá? É, pé e rei aqui o acorde, vai ser aqui, ó Se fizer um pouquinho mais completa, né? Tá bom? Então vou passar das duas formas aí Dessa vez eu vou passar primeiro mais fácil, tá? Então sobre o acorde de Sol menor Vai fazer Ré, Dó, Mi bemol Ré Aí você vai para o outro acorde aqui, ó Tá? E vou continuar em Ré Aí Si bemol com baixo em Fá Só precisa fazer o baixo em Fá Mantenha o baixo em Fá E faz a quarta aqui E cai para a terça, tá? Então vou fazer bem devagarzinho, vamos lá? Com um dedo Beleza? Só isso, tá? Volta o vídeo Diminui a velocidade E é suave Tá bom? Vamos fazer um pouquinho mais completo agora Vamos lá? Bom, vamos fazer aqui então agora Um pouco mais completo Não é só o menor aqui, ó Você vai vir para cá, tá? Tá vendo? Vamos lá, ó Tá vendo meus dedos aí, ó Tá com o Mi bemol Beleza? Mais uma vez Pode ser assim, ó Pode ser assim, né? Beleza? Essa aqui é a introdução, tá? É tocado uma vez A partir daqui a gente vai para a parte cantada Tá? São três sequências aí de acorde Vou passar a primeira Da vez que o Gabriel Guedes canta Tem um acorde a mais Quando entra a Nívia Tem um acorde a menos, tá? Então vamos lá É Si bemol Que o Senhor Aí agora vem Mi bemol com baixo em Sol Te abençoe Tá? Depois vai vir Si bemol com baixo em Fá E faça brilhar Agora vem Fá Aí seu rosto no rosto Você vai jogar um Fá sustenido diminuto Sobre Ti Lá menor Beleza? Continuando E conceda Mi bemol Sua graça Agora vai vir aqui um Si bemol com baixo em Ré, tá? Pode ser aqui, ó I X Fá D Fá Cb Beleza? Não sei se eu alcanço essas notas, né? Nem canto na verdade, né? Mas vamos tentar Vamos lá Que o Senhor te abençoe E faça brilhar Seu rosto sobre Ti E conceda Sua graça E te dê paz Só isso Sussa, tá? Só é alto pra cantar Aí vem a parte do Amém Que é Sol menor Amém Mi bemol Si bemol com baixo em Fá Eu tô fazendo aqui Pra ficar melhor o som, tá? Dá uma olhada no desenho que eu tô usando aí Amém Fá Então é Sol menor Mi bemol Beleza? Si bemol com Fá Fá maior Tá? Só isso Vai ficar Amém 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 Beleza? Aí aqui você pode fazer a ideia da introdução, né? Amém 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 Beleza? Ok Fez isso Entra a Nívia Soares cantando, tá? Quase os mesmos acordes Só não vai ter o Fá sustenido diminuto E eu não sei Esse microfone aqui, gente É um AMW BV12, tá? Ele foge frequência com meio metro de distância Se alguém da AMW tiver me vendo nesse vídeo Por favor, né? Acabei de comprar o microfone Socorro, hein? Tá? É... Preciso de um suporte urgente, viu? Vamos continuar aqui O negócio que falha é uma maravilha, ó Socorro, viu? Por isso que eu não gosto de fazer parceria, pessoal Vocês estão vendo? Imagina se eu faço uma parceria dessa aqui Já ia estar passando vergonha Com você que compra o produto Vamos lá É... A Nívia entra cantando, né? Si bemol E o microfone não quer voltar a funcionar mais É... Que o Senhor Ti Mesmos acordes Abençoe E faça brilhar Aqui Na vez do Gabriel Entra um Faço tenido Um Faço tenido diminuto, né? Na parte da Nívia não entra Então faz E faça brilhar Seu rosto sobre Ti Cai direto no Sol menor É a única diferença, tá? Que conceda Mi bemol Tua graça O resto é tudo igual E Ti D Paz Entra o Amém A mesma coisa, tá? E o AMWBV12 Continua falhando A meio-média distância E agora dando Hammer, né? Vamos lá Amém 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 Beleza? De novo Amém 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 Ok? Até aqui Agora vai vir a outra parte agora, ok? Antes da gente continuar no tutorial Gostaria de mostrar pra vocês aqui o meu curso, tá? Então você pode acessar aqui o curso de teclado online oficial.com Pra tá conhecendo aqui o meu curso, ok? Ele vai do zero ao avançado, tá bom? E aqui, ó, vocês podem ter uma ideia aqui, tá? Do conteúdo que tem nesse curso, ok? Então eu vou passar aqui pra vocês, ó, são mais de 150 aulas, tá? É... mais os bônus, né? Temos aqui muitos bônus, certificado de conclusão, ok? Tudo isso tá pagando um valor único, ok? Então se você clicar aqui em fazer minha inscrição Você vai ver aqui o valor do curso, ok? E aqui tá o valor total e você pode parcelar ele em até 12 vezes no cartão de crédito, tá bom? Eu também quero acessar aqui o curso rapidinho pra te mostrar, ok? A área do aluno, tá bom? Então, ó, essa é a área do aluno, tá? Então aqui pra vocês terem uma ideia de quantas aulas tem dentro do curso Todo esse conteúdo vai ficar disponível pra você por tempo ilimitado, tá bom? Além disso, você vai ter o suporte comigo nos grupos do WhatsApp Vips, ok? Então, não perca tempo, tá? Entre aí no site que tá na descrição do vídeo E clique em quero me matricular Ou fazer minha inscrição, tá bom? E vencer meu aluno dentro do curso de teclado online Vamos voltar pro tutorial, então Bom, vamos lá Essa outra parte aqui E agora tem um hammer aqui, né? Gente, que difícil Ninguém quer me dar um microfone sem fio, não, pra eu gravar? Tô precisando Comprei esse aqui, mas tá difícil, viu? Deixa eu ver aqui Os mesmos acordes, eu tava rindo, mas era pra eu estar nervoso São menor Que abençam Si derrame Mi bemol Até mil gerações Agora vem si bemol com baixo em ré Tua família e teus filhos Fá E os filhos Dos teus filhos, tá? Eu acho que canta assim, né? Que abençam Se derrame Até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos teus filhos Que abençam Aí vai repetir, tá? Quatro vezes, ok? Fez essa parte da abençam quatro vezes Vem o resto da letra, né? Sua presença Mesmo os acordes, tá? Sol menor Mi bemol Si bemol com ré E fá Eu tô rindo de nervoso Mas eu não vou perder meu tutorial, não Sua presença Te acompanhe Por de trás Por diante Do teu lado E em ti É contigo É por ti E de dia E de noite Tua entrada Tua saída O teu riso O teu choro É contigo É por ti Continuando É contigo É contigo É contigo É por ti É contigo É por ti É contigo É por ti Aí volta Amém 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 É isso aí Música super fácil Tá? Desculpa gente É que Eu tô lutando com esse microfone aí Tem uns dias já, hein? Tá? Por favor Amw Me ajuda Tá pra eu falar bem Do produto de vocês Tá difícil Olha o hammer Que as pessoas estão ouvindo no vídeo Senhor Vigia gente Faz um negócio bom Tá bom? Os controladores de vocês É legal Por que que o microfone Sem fio Não pode ser? Tá bom? Gente Eu acho que é isso Tá? É Eu tô pra gravar um outro tutorial Eu acho que é Gabriela Gomes Alguma coisa De promessa Eu preciso ver lá Esqueci o nome da música Eu vou gravar esse tutorial Tá em breve Tá? É Deixa a sugestão de vocês aí no vídeo Tá? Eu não posso prometer atender todo mundo Tá bom? Mas eu leio os comentários Não vai achando que eu leio não Alguns eu não respondo Porque são meio sem noção Mas eu leio o comentário Tá bom gente? Então assim Deixa o comentário aí Pra eu ver Pra eu saber O que que tá tocando nas igrejas Tá? Mesmo que Você Ah mas o William não vai responder Mas comenta Pra eu ver Eu preciso saber Entendeu? Eu não consigo responder todo mundo Porque eu recebo centenas de comentários Todo dia Tá bom? Mas eu tento ler o máximo que eu posso Deixa seus comentários nesse vídeo Tá bom? Pra eu saber aí O que que vocês estão precisando aí E eu vou pesquisar Se a música tiver bastante visualização no YouTube Eu acabo fazendo Tá bom gente? Um abraço pra vocês Tá? Desculpa a presepada aqui do microfone Mas tá difícil A cifra tá na descrição do vídeo Tá bom? Tem nosso grupo no Facebook Também na descrição do vídeo Tá? Entra lá Que lá eu tô sempre postando direto Tá bom? Um abraço pra vocês Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau